Então, nosso convidado de hoje é o Anderson Foca, da banda Camarones Orquestra Guitarrística e também o grande mentor do Centro Cultural do Sol. Anderson, vocês estão lançando amanhã o segundo disco da Camarones Orquestra Guitarrística, a chamada Espionagem Industrial. Primeiro, de onde saiu esse nome? O Camarones é uma banda instrumental e a gente sempre se inspira muito no conceito visual. Filmes policiais dos anos 70, aquele tipo de música que faz o fundo daqueles filmes sempre interessou muito a gente e terminou sendo uma influência, não uma influência direta na nossa música, mas uma influência em como a gente trata a música instrumental, que a gente não faz um... não tem um aporte muito de escola de música, nós somos mais uma banda de rock e tal. E esse nome Espionagem Industrial remete um pouco a esse clima de trilha sonora, a gente achou que era interessante, até o nosso clipe também fez uma brincadeira com essa coisa de polícia, inspirado ali nos Beast Boys, naquela coisa toda, como eu falei, não na música, mas no conceito geral. Então, Espionagem Industrial veio disso, assim, mais uma mensagem visual do que um conceito em volta das músicas. Você falou de uma banda instrumental, às vezes dá vontade de cantar alguma coisa, você que já vem de outras bandas e tal, de repente numa música, pô, dá vontade de soltar alguma palavra ali, alguma letra, de repente pinta, mesmo que não seja a hora. Na verdade, assim, a gente nunca teve essa amarra de ser uma banda instrumental ou uma banda com voz. A gente foi criando as músicas assim e naturalmente a gente se apresentou para as pessoas dessa maneira. Eu acho que o Camarones é uma banda que parte do pressuposto que, assim, para você fazer rock, que você, o rock não tem muita fronteira, você pode fazer rock só com computador, sem voz, com voz, sem guitarra. Conheço bandas ótimas com baixa bateria, tem white stripes que não tem baixo. Então, os formatos são diversos, assim, e a gente escolheu o nosso. Acho que essa coisa de ter voz ou não ter voz é uma coisa muito, no caso a gente ia até elementar, porque a gente nem pensa nisso, assim, ah, nós somos uma banda sem voz. E é incrível, porque a gente tem feito shows com muito mais bandas que têm voz do que bandas que não têm voz. Assim, o público que costuma ir no show, principalmente fora daqui, ele não está nem preocupado se a gente não tem letra, se não tem. Então, isso termina sendo legal, porque é muito difícil você ter algum tipo de comunicação, passar algum tipo de comunicação em show, não tendo uma letra para cantar, para as pessoas se identificarem e tal. Eu acho que isso é uma coisa legal do Camarones, que a gente não... Não é que não precisou, mas a banda não tem, e mesmo assim não faz muita falta para a gente ter um caminho aí parecido com uma banda pop ou alguma coisa do tipo. Você falou de show, de música, no início eu lembro que o Camarones fazia bastante releitura de músicas que estavam no imaginário, música de desenho animado, música de... isso, de filme. Hoje em dia o repertório de vocês é mais, depois ao longo desse tempo acumulando, o repertório autoral está mais baseado na música autoral de vocês? O show é baseado nos discos hoje do Camarones? É, o show é só de músicas nossas, tem uma ou outra música incidental, mais incidental mesmo, mas não porque a gente quis mudar de uma coisa para outra, porque o Camarones, na verdade, começou como um projeto, a gente não era uma banda, nós éramos um projeto, e nesse projeto a ideia era juntar várias caras de várias bandas e tirar um som em estúdio, tocar, como tu falou, tocar a trilha do Tony Jerry, tocar Ramones, Batman, trilha de filme, rock. A ideia básica do Camarones, no começo, era um projeto. E a banda foi crescendo, foi tomando corpo, foi fazendo muita coisa, e no começo de 2009 a gente foi chamada ao Recbeat, que foi um show muito emblemático para nós, e depois daquela edição do Recbeat, a gente parou a atividade da banda para dizer assim, bem, ou a gente continuou como um projeto mesmo, ou vamos continuar como uma banda, que assim, não vai ter formação que muda, a formação vai ser fixa, a gente vai registrar um disco e tal, e em 2009 a gente tomou essa decisão de ser uma banda, quem não queria priorizar terminou saindo naturalmente para as suas bandas de origem, e a gente formou uma banda com formação mais fixa, e de lá, desde então, a gente só vem defendendo praticamente nossas músicas, a gente lançou o primeiro disco em 2009, em março, tocou essa turnê aí até, aliás, a gente gravou em 2010, em março de 2010, tocou até o final de 2010 a turnê e emendou para a gravação do Espinhalagem Industrial, que é essa turnê que a gente está fazendo em 2011, vai até o final de 2012. Você falou em turnê, a Camarones também tem uma, digamos, uma circulação muito grande pelo Brasil, e já ultrapassou a fronteira por onde vocês passaram, e como é que chega até esses lugares, uma banda independente, saída do Nordeste, vai tocar na Argentina, vai tocar em São Paulo, direto? É, a gente, como eu te falei, mais atrás, a gente conseguiu ter esse tipo de aceitação, assim, né, então, na verdade, foi uma bola de neve, cada show foi gerando outro, que foi gerando outro, que foi gerando outro, a gente teve muito contato de show através das redes sociais, assim, gente que acessava a gente no MySpace, no Facebook, no Tóquio no Brasil, e foi chamando para fazer isso, foi acumulando uma agenda interessante, juntando com o nosso network do Dussol, que tem 15 anos aí de network, né, recebendo banda, também viajando, e sempre replicando essa tecnologia de circulação, agora mesmo, a gente está, o Planam está em São Paulo agora, numa torneia que a gente montou, o Talmigadeira está indo agora no final de setembro, o Camarones vai de novo, quer dizer, na verdade é um processo... Para São Paulo, vão de novo para São Paulo. É, o Camarones vai para Belo Horizonte e para o Rio, agora, nosso torneio em São Paulo foi em junho, foram 17 datas, agora nós vamos, sempre a gente procura ir em vários lugares, e o Camarones já foi em todas as regiões do Brasil, né, a gente já tocou do Acre, né, desde Rio Branco até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente já se apresentou, foram muitas cidades, não tenho como dizer quantas, mas muitas cidades, assim, mais que 60, 70 cidades do Brasil, em todas as regiões. E a gente começou um trabalho na Sul América, no começo do ano, a gente vai ter o nosso disco lançado pelas Carter Records, que é um selo argentino, agora, daqui para o fim do ano o disco sai. Esse mesmo disco? Esse mesmo disco, deve ter um... O disco argentino deve ter adicionais do primeiro disco também, todas as músicas que a gente já compôs. Não sei se vai caber, porque esse agora tem quase 50 minutos de música, 58 minutos de música. E a gente, esse namoro, esse flat da gente com a Sul América, começou agora, no começo do ano, a gente foi para lá em abril, fez seis shows, então, possivelmente, em novembro, a gente deve fazer mais Argentina e Uruguai novamente, Chile está nos planos, Europa está nos planos do ano que vem, então, a gente está procurando ter meta, assim, sabe que no Brasil a gente já fez muita coisa, e vai continuar fazendo no Brasil, e indo cada vez mais longe, de uma maneira mais organizada para a coisa funcionar. Perfeito. E você falou de organização, esse disco foi lançado com o apoio do edital da Petrobras. Como é que funcionou e a importância desses editais para a música? Olha, a gente ficou feliz e, ao mesmo tempo, surpreso em ter ganhado esse edital, porque... Foi a única banda aqui do RN? Foi a única banda que ganha na história. Em música, nunca ninguém tem ganhado esse edital aqui. Foi um edital importantíssimo. Eu acho que hoje, talvez, se não for o maior edital do Brasil em fluxo, talvez esteja em top 3 aí dos editais. E eu acho que foi muito fruto da turnê que a gente fez no ano passado. No ano passado, a gente já ficou 70 dias, 70 shows, pautas, rádio, show, fora de casa. Culminou com esse prêmio no fim do ano, que eu acho que meio que premiou não a nossa música, mas o conjunto da obra, a música, mas toda a documentação que a gente fez nessas turnês. A gente filma as nossas turnês. Você pode ver aí mais que 30 filmes de turnê que a gente tem espalhado pelo YouTube, de cada lugar que a gente passa. Isso terminou gerando um meme ali pra banda interessante que fez a gente ganhar alguns editais. A gente não ganhou só esse, a gente ganhou outros. A gente tocou na Feira Música Brasil no ano passado. Que teve um outro cara aqui de Natal, o Padua, né? O Antônio de Padua ganhou também. Foi o edital, pô. Talvez de música, os dois mais importantes que tiveram no final do ano passado, a gente conseguiu ganhar. Mas eu acho que mais por esse corre e tal, a gente ficou muito feliz da Petrobras. Esse edital da Petrobras é um edital concorridíssimo. Tipo, as pessoas que ganham, ganhou no passado o Móveis Coloniais de Acaju, que é uma banda enorme. Orquestra Rumples, que é uma orquestra de Salvador enorme também. Então a gente tá bem feliz. E o plano é a gente conseguir expandir. Esse ano a gente lança, dentro do edital, né? A gente faz o lançamento amanhã no do Sol, que é um show gratuito, que o edital prevê. A gente faz mais duas datas do edital, em Aracaju e Maceió, que também prevê. E no fim do ano, a gente faz uma turnê com Móveis Coloniais, porque eles também ganharam o edital, só que de circulação. E a gente faz uma turnê com eles em cinco cidades do Nordeste, em dezembro, pra fechar essa tampa do edital. Passa por aqui, dia 4 de dezembro, que é até Carnatal no dia. Então o nosso carnaval já tá separado o dia, aqui na Ribeira, pra Móveis e Camarones, dia 4 de dezembro, nessa turnê. Você falou de um curta-metragem, que vocês já estão preparando o áudio desse curta-metragem. Do que vai tratar o curta? Da banda? Como é que vai funcionar isso? Não, não deve tratar da banda, não. Deve ser um curta mesmo. Ficção, ficção. Uma ficção. Na verdade, como eu falei, a gente é uma banda muito visual. Muito mesmo, assim. Tem aquela coisa da roupa. Inclusive, eles tocam de preto e vermelho. Realmente. Nunca... É sempre de preto e vermelho, mas é uma questão mais... Nada a ver com o Flamengo, né? Não. Poderia, né? Mas não tem nada a ver, não. Na verdade, era uma identificação que a gente queria ter. É como eu falei, a gente tem poucos elementos de conexão com o cara que está vendo. Então, a parte visual é uma parte muito importante. Não só a parte visual do show, como a parte visual de vídeos. O Camarones hoje tem quase 100 vídeos oficiais. De clipes, coberturas de show, takes. A gente tem muito vídeo oficial, que a gente mesmo fez. A própria... O processo de gravação do disco tem 18 capítulos no site. Tudo isso vai ser compilado num DVD, compilado agora num DVD que deve sair até o fim do ano. E esse curta foi o seguinte, a gente tinha... Essa ideia do clipe era uma ideia que a gente queria fazer com Henrique Fontes e Quitéria, Kelly. E que a gente teve a oportunidade de fazer fora, recebeu uma proposta para fazer fora. E... Terminamos que a gente não conseguiu... Como a gente foi fazer o clipe em Brasília, ficava caro a gente levar todo mundo daqui para fazer lá, aparecer o pessoal dos melhores do mundo, a gente conseguiu fazer. E aí, o que a gente pensou? Pô, a gente... Estamos em dívida agora com o Henrique e Quitéria, a gente gosta pra caramba do trabalho dos dois como atores. E a gente vai tentar fazer... A gente nem conversou com eles ainda, na verdade. A gente gravou essa trilha e... É mais Ana que está à frente, a fim de fazer um vídeo ficcional com essa trilha, usando essa trilha, que a gente chamou de trilha invisível, porque ainda não tem filme para ela. Mais para frente, é um projeto que deve ficar para o comecinho do ano que vem. Então é isso, Anderson, foca amanhã com... São... Você e mais quatro, né? Não, amanhã... São duas... Não, são... Na Camarone, são duas guitarras, baixo, bateria, e Anderson, efeitos, teclados e tal. E quem mais... E quem mais toca junto com vocês amanhã? Então, amanhã são duas bandas do projeto Incubadora, né? Que a gente está tentando fazer uma parada bem junta com essas bandas do projeto. Amanhã abre o Rossegó Rock, né? Que é uma banda instrumental daqui. E fecha o tal Migadelha, que encerra a programação. Começa às seis da tarde, lá no Centro Cultural do Sol, a entrada é gratuita. Logicamente que vai ter limite na porta ali, né? Se tiver 300, 400 pessoas, vamos ter que fechar a porta. Tomara que tenha. Mas a entrada é gratuita, a partir das seis horas, vai começar pontualmente às seis. O Camarones deve estar entrando às sete, o tal Migadelha umas oito e meia. Então está todo mundo convidado aí, a galera aqui da WebTV, da Tribuna e também público do jornal. Geral convidado amanhã, convidado o Camarones, do Ministério da Cultura, pela Lei Uanê, e também da Petrobras, dentro do edital do Petrobras Cultural. Então é isso aí. Se você está de ônibus, pode ir, que o horário vai dar tudo certo para você voltar para casa tranquilo. Valeu, Anderson, obrigado. Olá, rapaziada. A gente é o Camarones Orquestra Guitarística. Tem um tempinho já que a gente está na estrada, vamos completar aí três anos já de atividade. E a gente está lançando o nosso segundo disco, que ele chama-se Espionagem Industrial. A gente gravou todo lá em Natal mesmo, mixou, fez tudo por lá. E é um trabalho que a gente tem gostado bastante de fazer. A gente já está divulgando essas músicas desde janeiro e pretendo continuar com elas na estrada há algum tempo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma